340 mil portugueses já adquiriram o novo cartão de Cidadão Contactless. Em apenas três meses já foram emitidos 282.653 cartões de Cidadão Contactless em Portugal e 57.172 no estrangeiro. Em Portugal já foram emitidos mais de 282.000 cartões de Cidadão Contactless e no estrangeiro mais de 57.000. Segundo o Ministério da Justiça, o novo modelo de cartão do Cidadão distingue-se pelo aumento do padrão de segurança e pela tecnologia Contactless. O objetivo da nova funcionalidade é o cartão poder eventualmente funcionar como título de transporte, associar bilhetes eletrónicos e realizar o check-in em processos de autenticação multifator. Os últimos dados do governo indicam que julho foi o mês com mais cartões emitidos, cerca de 128.851. O governo estima ainda que até ao final haja 213.000 cartões que irão terminar o prazo de validade e serão substituídos por novos. O Ministério da Justiça vinca que os cartões do modelo anterior mantêm-se válidos, mas que terão de ser substituídos até 2031. Uma outra novidade é que, se tiver mais de 25 anos, já não precisa de se deslocar a um balcão e pode pedir a renovação online ou a renovação automática com entrega em casa. O Executivo revelou que, nos últimos três meses, cerca de 1.759 portugueses renovaram o documento automaticamente e receberam-no em casa. Nota-se que o novo cartão foi atualizado de acordo com o modelo e padrão de segurança definido para os documentos de identificação dos cidadãos da União Europeia pelo regulamento da União Europeia. O novo cartão provém de investimentos no âmbito do PRR no valor de 9 milhões de euros.